Hoje eu vou falar pra vocês, cara, 5 coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha 18 anos de idade Bora meu povo, Rafa falando aqui é o seguinte Já deixa um like, cara, clica no joinha aqui e fica comigo até o final do vídeo Que eu vou falar 5 durante o vídeo inteiro, tá? Então, vamos lá Galera, eu tô querendo ir comprar que ele tem Adidas Ultra Boost Dizem que ele é massa, velho, que ele é confortável, esse aqui é uma merda E o menino, tem achado aqui? É mara, mas se você quiser trocar Vocês já viram aquele mini, é GP o nome? Que é esportivo? Vou pedir pra colocar, coloca na tela aí, editor, mini GP, eu acho que é o GP Mano, que máquina, velho, que máquina, o carro é bonito pra cacete, tem 320 cavalos, é o original Esse aqui já corre pra cacete, mano, sem condição, tá ligado? É móveis novos, sabe quanto mesmo, Suzy? Cinco, hein? Cinco, cinco Fazer vídeo operando pra comprar a poltrona, senão a gente vai ficar colocando no tente sentado no chão Aqui, ó galera, ó a loja aqui, ó Pessoal, só tem móvel top Foi aqui que eu comprei os móveis da minha casa, mano Devo ter deixado aqui uns 200, 300, 400 para mim Então, aqui é pesado, mas só tem coisa top, mano Ô Thay, separa pra mim uns Netelli aí O que tu comprar, deixa separado pra mim, que eu vou fazer uns 3 vídeos operando pra comprar um bocado de coisa, velho Aí o que entrar aí, tu separa aí pra gente mandar pra aquela conta lá E dá pau, fazer o vídeo, beleza? Não vende não Eu tenho que falar, galera, porque assim, ó Essas alavancagem assim, cara, a própria corretora, aqui, option, binômio Qualquer um que a gente for operar o B, no caso E por que eu faço operando o B? Porque é mais rápido É mais fácil de operar e dá pra triplicar, quadriplicar uma conta em menos tempo, tá? Se eu faço numa conta só, a conta é travada Porque os caras tá lá na regra que não pode ficar lavacando conta demais Vou ter que fazer o vídeo operando, senão eu não compro, não Eu acho que eu vou fazer isso aqui primeiro Porque é prioridade do que o tênis, tá ligado? Tênis eu tô usando um aqui, ó E tênis eu uso até acabar, velho Tem essa besteira de chame, eu gosto da roupa de tênis Vocês viram? A roupa que eu tô usando aqui é Renner Aqui é Renner Tênis eu não gosto de comprar tênis vagabundo demais, não Porque é desconfortável, acaba com tua coluna, teu joelho é uma merda, tá ligado? Tênis ruim também é sacanagem Mas roupa, qualquer uma vai Mas ela disse que já vai mandar entregar Poxa, que sacanagem é essa? E se eu não pagar? Já engoliu um alespante pra não gastar com a moça E a dieta do gordo tá rolando? Tá Uma barca e sushi e mais meio quilo de açaí Tá gordo tá sacando, né? Não sei, velho Mas ele disse que vai entrar na dieta E foi pro Rodinhos e comeu a laranja da barca Comeu a cenoura da barca e o alface Aquela aí com a decoração, pessoal É? Não deve nem ter lavado a garacoloura Ah, ele não lava não Agora deixa eu te perguntar um negócio A pergunta que não quer calar Cadê seu projeto? E a dieta, hein? Pessoal falou que não tá seguindo, não Não, comer sushi sem arroz Comer só sashimi Comer o quê? Sushi sem arroz, só sashimi, ó Dia da manchina Aí, deixa eu abrir aqui, senão você quebra a porta Calma, rapaz Mas tem arroz Pronto Ah, você errou, tinha porquilo, senhor Com arroz e sem arroz Agora tô ligado aí com aquele arroz De comida japonesa É o pior que tem, né, velho É açúcar puro O bicho chega lá De escrão, velho Agora ele tirou a mão Caralho Rapaz, o cara tá pingando de suor, velho Vamos ali, tem a saída do mini de novo Bora Tu é dão? Vai alargar o carro todo de novo Vou trocar ideia com vocês a partir de agora Porque eu vou fazer um procedimento no cabelo ali No couro cabeludo, cara Que é pra não ficar careca, né, mano? Você sabe que eu fiz o transplante capilar A cada três meses tem que fazer um procedimento Primeira coisa, cara Que eu falaria pra mim Ou então pra você Com 18 anos Falaria pra mim assim Se eu tivesse 18 anos, tá? Na época que eu falaria Não andar com más companhias Rafael Como assim, cara? Meus amigos não são más companhias São os amigos da escola São os amigos não sei o que Galera Normalmente, cara Os amigos da escola 90% não vão prestar Como assim, Rafael? Cara, como é que você avalia Se teus amigos são bons pra você andar ou não, tá? Primeira coisa Do que é que vocês conversam? Sobre mulher, futebol Só isso, cara? Então não é uma boa amizade Você tem que procurar pessoas Que falam sobre empreendedorismo Sobre estudo Sobre alguma coisa, cara Que realmente vai te fazer Ter um futuro Eu tinha um amigo, cara Que a gente andava junto E a gente fazia Mano, a gente fazia muito projeto legal A gente tinha muito ideia de negócio A gente trabalhava junto e tal E era bem da hora Porque a gente viu os outros caras na escola Só falando de futebol De pegação De festa e tal Juntando dinheiro pra festa E a gente, cara Querendo empreender A gente ia pra banco Tentar pedir empréstimo Pra começar um negócio A gente ligava pra franquia Pra poder ver qual a franquia mais barata Pra gente começar Mano, a gente fazia isso A gente com 17, 18 anos, tá, galera? Sempre fui focado nisso Sempre procurei essas questões, tá ligado? E os amigos que eu tinha na época Eram poucos Um ou dois E os caras que eu andava, cara Tinham essa leitura Tinham essa vontade, tá ligado? De ser diferente De ser alguém na vida Então o primeiro conselho que eu daria Era esse Segundo conselho, cara É o seguinte Não tenha medo, cara De parecer mais pobre Ou não tenha medo de trabalhar Não tenha medo de parecer Entre aspas Inferior aos teus amigos Por que eu tô falando Não usar a palavra inferior E pobre, etc? Porque assim, ó Você que tá me achando Que tem uns 25, 30, 35 Pode não se lembrar E não concordar Mas tenta voltar um pouquinho no tempo Para pra pensar, cara Quando tu tinha 15, 16, 17 anos Quando teu pai te amarra pra trabalhar Um amigo, um primo E você tinha que carregar um peso Vender alguma coisa na rua Você ia? Poucos vão, cara Porque tem vergonha E é normal Jovem, cara Quer impressionar a guria, tá ligado? Quer ficar bem na frente O tempo inteiro Quer andar sempre arrumado Bonitinho Com roupinha nova Cabelinho, pá E o cara tem vergonha De ir pra rua De vender alguma coisa De ir pro sinal De fazer algum Bater porta em porta Pra vender alguma coisa E não pode ter Isso é uma coisa, cara Que eu tinha Eu tinha Só que, irmão É o seguinte Quando a água começou a bater na bunda E eu precisava ganhar dinheiro Vergonha acabou na hora, tá ligado? Eu ia pra fábrica do meu pai lá E ele vendia panela Então eu pegava as panelas Que tinham uma varia Tipo assim Um cabozinho solto Um pouquinho de amasso Botava no saco Ia vender Chegava porta em porta Batia Ó, seguinte Tem uma panela aqui, cara Mais barato Do que a original Do que a nova Por quê? Porque, pô Se tem um amassaduzinho aqui Tem isso, tem aquilo E eu consigo vender aqui Por 40% mais barato Ia lá e vendia, tá ligado? Então, tipo assim, mano Eu sempre Sempre tive essa visão Sempre tive esse lance O adolescente O jovem, mano É normal Ele tem medo, tá ligado? Ele tem medo de De vender Ele tem medo de se expulgar Ele tem medo de parecer Que tá sem dinheiro Que tá precisando Mano, eu lembro Eu sempre lembro Às vezes minha namoradinha Chamava pra comer alguma coisa Não, vamos Quero jantar Quero sair Não sei o que e tal E eu morria de vergonha De falar que não tinha dinheiro, cara Às vezes brigava Às vezes brigava, mano Pra não sair, tá ligado? Inventava qualquer desculpa, entendeu? Mas fazia de tudo Pra não sair Porque não tinha dinheiro, cara E é normal acontecer isso, tá ligado? É normal Mano, não tem vergonha, cara De você estar numa situação Que você não pode sair Que você tem que pedir pra ela Pra segurar o andei Que na próxima semana a gente sai Não posso agora Não tem vergonha disso, cara Não tem vergonha Porque isso vai acontecer muito Vai acontecer de monte Mas você não pode se envergonhar Você não pode se desanimar, tá? Esse é o ponto dois Vamos pro terceiro agora Mas antes eu acho que Eu vou ter que ir lá logo Porque eu tô atrasado Sai ali agora da consulta, mano O cabelo tá aqui O cabelo na cabeça Tá pegando fogo O procedimento que a gente faz, né? Que é basicamente Um agulho de tatuagem na cabeça Pra aplicar no couro cabelo Do minoxidil Número três, tá? Pessoal, eu sei que esse é difícil Tá? Mas É uma coisa que eu aprendi Na marra, mano Aprendi tomando na cara Tá ligado? É o seguinte Ouçam os seus pais É isso aí, cara Ouçam os seus pais Mano, às vezes Durante muito tempo Da minha vida Nessa época Meus pais já me disseram Muita coisa Tipo, cara Rafael, não ando com aquela pessoa Não ando com aquele fulano de tal Ele não é teu amigo Essa pessoa não presta Que nada Isso aí não sabe de nada Eu que sei Não sei o que E tal, tal, tal Mano, tomava na cara Tá ligado? Tomava na cara Por muitas vezes, cara Eu desobedeci Tomei na cara Pro jovem, pro adolescente É muito difícil Obedecer os pais É muito difícil seguir Porque o cara acha Que sabe de tudo, mano O cara acha que o pai e a mãe Tá atrasado Ele acha que O mundo que ele tá vendo Na internet É mais rápido E ele consegue ter A resposta de tudo Sendo É mais Mais espertão Tá ligado? Do que todo mundo Velho, isso não acontece Isso não existe, entendeu? Você tem que ouvir a experiência A parte da experiência Que é teu pai Que é tua mãe, entendeu? Você tem que dar moral Dar voz pra eles Senão, cara Você vai tomar na cara Vai aprender da pior forma possível Mano, eu vou falar aqui agora Pra vocês Que pode parecer duro pra um Pra uns E difícil, tá? Mas é uma coisa que Vocês tem que aproveitar Que vocês estão novos Cara, 18 anos aí e tal E fazer Porque depois que fica velho Cara, é difícil largar Que é o quê? O vício em bebida Cara, graças a Deus Foi Deus em minha vida Eu acredito muito em Deus Vocês sabem disso Eu acredito muito na palavra Acredito muito na fé E mano, graças a Deus Eu nunca tive vício em bebida Eu nunca tive aquela vontade Aquela necessidade de beber Tá ligado? Então, desde novo Eu bebia quando era moleque Pra festa e tal Até meus 19 anos Depois, cara Não sei o que aconteceu Mano, eu meio que peguei um nojo De bebida, tá ligado? Eu meio que peguei um nojo Da sensação que a bebida Me trazia Das pessoas que bebiam E tipo, aquilo ali Sabe, cara? Me tirou totalmente do game E na hora que você começa A ir pra essas festas Pra essas baladas Pra ter essas amizades, cara E você não bebe junto com eles Você começa a ficar sóbrio Você começa a analisar E falar assim Cara, essas pessoas Só falam merda, tá ligado? Esses caras só falam besteira O que eu vou ficar fazendo Nesse meio O que eu vou ficar fazendo Nesse negócio aqui E tipo, você vê que É uma parada que Começa a selecionar um pouco Entendeu? Você começa a selecionar As pessoas que você tá andando Selecionar os ambientes E isso vai te levar Pra outro nível, tá ligado, mano? Isso vai te levar Pra outro caminho Então, cara Se você é novo, mano Começa a fazer isso agora Começa Para de beber, cara Essa última, cara É meio que controverso Mas que sigam Porque com o tempo Vocês vão entender Você tá com 18 anos, cara Tá novo Não economize Invista em você mesmo, tá? Não pense em economizar Pô, Rafael Eu quero guardar Eu quero juntar aqui Meu dinheirinho, cara Pra poder comprar um carro Pra poder não sei o que Não faz isso, cara Pega o teu dinheiro Invista em você mesmo, cara Compra livro Compra curso, tá ligado? Faz de tudo Pra você aprender O máximo possível Se tu juntar Até os 20 reais por semana Agora, 10 reais por semana 50 por semana Não vai dar muita coisa Não vai fazer muita diferença Em tua vida, tá ligado? Então, cara Para agora o momento E invista em você mesmo, cara Vai, mano Arruma um cartão de crédito Compra curso Compra livro Viaja pra palestras Não é pra fazer reggae Não é pra pegar menino, não É pra palestra Viaja pra conhecer pessoas Pra conhecer lugares Não se preocupe agora, cara Em guardar dinheiro, mano Tô te falando na real 18, 19, 20 anos É uma idade muito baixa Pra você ficar se preocupando Em guardar dinheiro Você tem que se preocupar Em ganhar dinheiro Eu vou ser sincero pra vocês, cara Eu nunca guardei dinheiro Na minha vida Eu sempre pensei ganhar, cara Mas minha cabeça funciona 24 horas por dia Eu vou ser sincero pra vocês, cara Se um dia Eu, sei lá Fazer um acúmulo de capital Na conta corrente De 50 milhões 100 milhões de reais Eu não sei Eu acho que eu piro Porque Cara, eu tenho que estar em movimento Eu tenho que estar o tempo todo Me colocando fora da zona de conforto Eu sei que isso é até um problema Porque vai chegar uma hora Que eu não vou precisar fazer isso Vai chegar uma hora Que eu não vou precisar Eu não vou poder me arriscar tanto Na hora que eu estiver com um filho Com uma família grande Eu vou precisar pisar um pouco No freio Ou tirar o pé do acelerador Eu sei disso Mas tipo assim, cara Eu me coloco Fora dessa zona de conforto O tempo todo E eu sei que pra você Às vezes é difícil Somente dependendo da tua idade Mas que com o passar do tempo Cara, tu vai começar A criar isso E colocar isso como rotina Então, galera O conselho que eu tenho Pra dar a vocês é esse, cara São conselhos que Puts, alguns meu pai me deu Outros não Mas que eu daria Pra um filho meu Quando ele fizer 18 anos Eu vou dar pro meu filho Quando ele fizer 18 anos Exatamente esses conselhos Então deixa um like no vídeo E manda pros teus As 5 amigos Que tem a idade parecida com você, cara Pra todo mundo Tá sincronizado Tá com a mesma ideia Tamo junto Grande abraço Valeu Falou Até mais